O ato de império se confunde com o ato de Estado? Cara, olha só, assim, ato de Estado, pra mim, é uma palavra genérica. É qualquer tipo de ato que o Estado, como a administração pública, está produzindo, como responsável por condução do Estado em si. O Estado é a máquina pública. Ali você vai ter ato de império, ato de gestão, ato de expediente, né? Existem algumas espécies de atos. Ato de Estado é meio gênero, e que eu vou ter ali, ato de império. Na verdade, assim, tem um macetinho muito fácil. Ato de império e ato de gestão são atos que o Estado vai produzir. A diferença é que no ato de império, né, é uma forma coercitiva de ação do Estado que você particular não vai nem... Cara, tá impondo a você. Ato de gestão, não, ele já tem uma atuação um pouco mais... Vamos conversar, vamos resolver. Que nem você falou, desapropriação. Ela tem uma cara de sai fora. Mas, peraí, também não é sai fora. Eu vou te indenizar, tá? Tem todo um processo ali, mais direito privado do que público, no final das contas, dependendo do procedimento, né? Então, assim, independente, na minha opinião, pelo menos, ato de gestão, império, expediente, essas são espécies de atos que o Estado pode produzir em si. E aí E aí Tchau.